Gente, aqui é a Meg Mac 0303 e eu quero explicar uma coisa para vocês, conforme o tecido é preciso trocar essa chapinha e os dentes da costura, na parte de baixo, a chapinha é essa de cima aqui e os dentinhos é esse de baixo. Olha como que ela ergue bem o calcador, ela ergue bem o calcador e tem um detalhe também, esses dentes dela aqui, como que é para tecido médio, costura tecido médio assim, para tecido médio, se você for costurar tecido fino com ela, você tem que trocar os dentes dela, colocar mais para tecido fino, entendeu? O tecido e a chapinha, isso. E a agulha, você pode colocar 14, que é mais eficiente para tecido fino também. A agulha 14 costura melhor o tecido fino. Exatamente. E a chapinha também tem que ser trocada? Claro que tem. Também, tá? Conforme sejam os tecidos. Essa aqui já está com a agulha 16, quer dizer, tem a agulha 16 essa aqui, tem a 18, tem a 21, 22 também. A 16 é para o tecido médio, é exatamente, o suede comum, né? Entendeu? Já a 14 é para tecido mais fino, muito mais fino. Conforme a numeração aumenta, é para tecido mais grosso. Quando a numeração diminui, é para tecido mais leve. Mais leve. Aí tem que ser trocada a chapinha e os dentes de baixo. Porque aí você não começa a dar o quê? Que tipo de problema? A linha pode embolar? Exatamente. A linha pode embolar. Pode quebrar a linha. A costura pode sair perfeita, entendeu? Tem todos esses detalhes. Que nem eu sofri muito, conforme as pessoas, sem saber, se você pegar um tecido e costurar com um dente simples, não vai dar o resultado esperado, né? Exatamente. Tem que ser tratado. Às vezes, o problema não está na máquina, está no tipo de tecido que você está costurando. Exatamente. E o tipo de dente que a máquina está no momento, né? Exatamente. O tipo de agulha. E a linha também. E a linha também influencia, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas querem costurar uma coisa que não entende que... Que tem que mudar a linha, né? Tem que mudar a linha, a qualidade da... Como eu sou tapeceiro aqui, eu uso 40 e uso 60, entendeu? A numeração da linha. Exatamente. E tem a 20, tem a... Tem que ter noção do tipo de material que você vai colocar, né? Exatamente. O tipo de linha, né? Exatamente. Tem a 40, 60, tem a 20, tem a 30. Né? É. São linhas poliestes, né? Para tapeçaria. As linhas poliestes são esses tipos de linha aí, ó, gente. Tá? Então, a minha é mais grossa, né? Aqui na tapeçaria. Viu? As linhas, ó. Tá vendo aí, ó? Tem que ter linhas bem resistentes, né? Ó, aqui essa é a 40. Exatamente. Aqui é a 60. Procurar uma qualidade boa, né? Essa aqui é a 60 também. Essa aqui. Aí o problema, às vezes, não vai estar na máquina. Está no tipo de tecido, né? Que vai costurar, né? Ó, o tecido. Já o tecido fino, assim, ó. Sem forro. Ele tem que ser costurado com... Totalmente com a linha 60 para baixo. É. Esse tecido é... Com linha mais fina, entendeu? Com a linha, né? Para fazer o sofá. Isso, com a agulha mais fina. Dente da máquina tem que ser mais fino. É, tem tudo isso. Porque tem muita gente, tem muita... Às vezes, tem muita tapeceira que nem sabe. Que tem que ter essa mudança, né? Exatamente. Todas as máquinas. Todas as máquinas tem que mudar. É, às vezes, conforme seja o tipo de serviço que vai fazer, né? É, que nem aqui. Tem que fazer a mudança das agulhas e da chapinha de baixo, né? Dos dentes, da máquina. Isso, os tapeceiros também vão aprendendo com o tempo, né? De trabalho. Exatamente. Influi muito. Isso, aqui o Henrique tem 20 anos, né? Quantos anos de trabalho? Mais de 20 anos de tapeceira. Mais de 20 anos de tapeceiro. Então, ele tem uma experiência bem longa, né? Essa aqui é uma... Já é uma linha número 20, ó. Olha a espessura dela. A linha número 20, ela é mais grossa? Exatamente. Isso é para botar o quê? Uma agulha de 21. Tá vendo? Então, assim, conforme a numeração da linha... E se botar uma agulha de 21, tem que botar os dedos de braço mais grosso, né? Isso, ó. Conforme seja a numeração da linha, o número 60 é mais fino, a 21 é mais grossa. Ó, a espessura aqui é a 40. Tá vendo? Aqui é para agulha de 18, 16, até que vai a 16. 18, 21. Vendo? Conforme seja a numeração da linha, o número maior, a linha é mais fina. Em número menor, a linha é mais grossa. Aí tem que haver a mudança também das... Dos dentes. Dos dentes. Exatamente. Dente do... Da chapinha, onde que vai a... É, aí tem que memorizar tudo isso, né? Quem vai trabalhar com esse tipo de trabalho. É, porque senão, às vezes a pessoa costura uma coisa e não entende que está fazendo uma costura feia. Entendeu? E aí precisa ter noção, né? Ter noção, exatamente. Desse tipo de... De experiência, né? É, né? Entendeu? Então, é que aqui, ó... Eu tento trocar a chapinha de baixo, que é um tecido fino, né? Ó, esse tecido aqui é fino e ele vai tentar costurar com... Até que costura. Costura, mas não é adequado, né? Não é adequado. Porque ela vai ficar o quê? Tipo franzindo, né? Exatamente. Ó, tá vendo? A costura fica franzida, né? Porque... Até que ela costura bem, mas não é... Não é... Não vai sair muito perfeito por causa disso. Não vai sair perfeito devido a... A agulha e os dentes de baixo não ser compatíveis com o tecido. Exatamente. Entendeu? Entendeu? E aí acaba não conseguindo ter um bom rendimento no trabalho, porque acaba danificando o tecido, né? A costura fica feia, né? É, mas assim, como que ela é uma transporte dupla, ela costura... Ela pode costurar um pouco, mas não é todos... No momento assim que vai sair uma costura perfeita. Porque aqui, como eu tô colocando tecido fino, com uma chapinha média, uma agulha grossa, entendeu? Que é 16 aqui. O que acontece? Ela não vai ser muito eficaz. Tem que ser trocado mesmo. Entendeu? Inclusive, eu tenho que comprar ainda essa chapa ainda e os dentes finos dela. Sabe? Vai ficar uma costura mais bonita. Aí você faz esse trabalho na outra máquina, né? Exatamente. Nessa daqui ele não faz a costura fina. Ah, faz, mas não é que nem fazer assim pra trabalhar o dia inteiro, né? É, faz só... Depois vai dar problema depois, né? Isso. Entendi. É? Mas o ideal é... Mas mesmo assim, ó. Olha como saem os pontos bonitos, ó. Aham. Mas costurando com a chapinha ideal mesmo, fica um trabalho muito melhor, né? Exatamente. Fica bom... Fica a costura mais bonita com a linha certa. Com a chapinha certa. Exatamente. A linha chapinha certa, né? Porque essa agulha aqui, essa... Ah, você vê, aqui é a 30 ainda. O certo desse tecido aqui tem que ser uma linha 60, entendeu? Pra ficar perfeita, né? Que é um tecido mais fino, né? Então, isso é a experiência do tapeceiro. Mas mesmo assim, costura bem. Porque a máquina é nova, eficiente, exatamente. A máquina ajuda também, né? Uhum. Então, ó. Essa aqui é a Meg Mac. Essa mala, ó. Que bonita, né? Ela tem até, ó. Aqui é pra botar a linha. Isso, olha como que é aí, ó. Atrás aqui, ó. É bonitinha a máquina, né? Então, gente. Por hoje é só, tá bom? Espero que tenham gostado da dica do tapeceiro, hein?